Outra coisa é homem com coisa de garoto, ô cara, tu tá casado, ei, 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 tu não é mais garotão, isso aqui é andar no meio de solteiro, que papo é esse meu chapa? Tu já é homem, tu já é marmanjo irmão, procura tua turma aí compadre, isso aqui é coisa de garotão, de menino, tu tá casado, tu não é mais o garotão não, e você minha irmã? E você querida? Hein? Rapaz, eu fico vendo, irmã, meu senhor, ei minha irmã, a mulher com 50, 60 anos na cara se vestindo igual garotinha, decote pra mostrar os peitinhos, tu não tem vergonha não minha filha? Eu não tô fazendo apologia que garota nova tem que mostrar peitinho, por favor, não tô falando isso aqui não, ah é, pode, é, pastor, não, 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 o que eu tô falando é que eu fico abirmado, rapaz, ei, 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 você não precisa ser descontextualizada, mas mostra a tua idade, sabe? Você pode estar atualizado e moderna sem pagar mico, quer se vestir como uma garotinha, todo mundo sabe que tu passou de 50, linda, pode esticar o que você quiser, e agora, rapaz, tem umas mulheres que vêm com um beijo assim, ó, parece até aqueles índios que botam aquele troço, a mulher vem com um beijo desse tamanho, rapaz, todo mundo sabe que tu botou porcaria nesse beijo, e ao invés de ficar melhor, ficou pior, ficou ridícula, uma bochecha aqui e a outra embaixo, bochecha assim, ó, não é assim, é assim, todo mundo sabe que tu fez aplicação nesse troço, tem uma bochecha desse tamanho e uma outra menor, é um mico desgraçado, eu não tô, eu não sou contra você fazer plástica, eu não sou contra nada disso não, pelo amor de Deus, melhore, tudo bem, agora, você sabia que virou uma doença? Você sabia que tem moleque que faz 5, 6 procedimentos por ano? Agora tem que fechar mais uma providência aqui, isso aqui é o nariz, agora é aqui, um queixo aqui, um preenchimento aqui, aqui na testa, aqui na testa, na orelha, a mulher vem toda deformada, cara, todo mundo nota, minha filha, tu vai pro carnaval, botou a máscara, porque você não é você, você é outra que tá aí, rapaz, um dia desse eu vi uma cantora, comentei até com um pastor dito, eu vi uma cantora e falei, não é ela, é outra, porque eu conheci a outra e a outra era melhor do que essa, crente evangélica, não é ela, é uma outra, ela está com uma cara que não é dela, é uma cara de não sei o que, porque a cara dela não é essa, ela era bonita, ainda tinha isso, ela era bonita, mas a mulher fez tanta pataquada que não é mais ela, tem que saber viver em cada tempo, meu irmão, tá? Isso também com o homem também, mesma coisa, e você também, que tá andando no meio de menino, você já é uma mulher, já é uma senhora, já tá casada, vai procurar a tua turma, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino, me ajuda Jesus, não tô falando que você deve ser moderno, deve ser atualizado, não tô falando nada, não sou contra nada disso, eu tô falando quando você quer viver fora do seu tempo, é isso que eu tô falando, é isso que você tem que entender, o camarada casou, antes de casar, vou continuar, ainda tem mais uma revelação, pra passar pro outro tópico, o camarada, antes de casar, jogava a bola terça-feira, jogava a bola quinta-feira e jogava a bola sábado, casou, quer jogar a bola terça-feira, quer jogar a bola quinta-feira, não cutuca ele não, deixa que ele já tá sendo tratado aqui, você precisa nem cutucar que a lambada já tá comendo aqui de cima, o cara quer jogar a bola terça-feira com os amigos, quer jogar a bola quinta-feira com os amigos, tem que diminuir, tem que mudar isso, também minha irmã, você também não vai, agora você não joga mais bola, sai da lama pro Tijuco, sai do zero pro mil, não é isso, mas agora eu tenho que mudar, eu tenho uma mulher, eu não posso estar agora como garoto, como garotão, só pra lá ir pra cá, jogando bola, ir na praia, ir em clube, sei lá o que, mudou, mudou o estilo, cada tempo uma dimensão, que você tem que entender, e pra encerrar esse tópico, passar por outro, que eu já falei numa outra mensagem, mas vou dizer aqui, já que eu estou falando sobre o tempo do homem, o homem tem pouco tempo, o Salmo 103, versículo 14, 15, diz, ele conhece que somos pó, ele conhece a nossa estrutura, e lembra-se que somos pó, quanto ao homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo, passando por o ar o vento, logo se vai, e o seu lugar não se acha mais, ainda tem isso. Música A CIDADE NO BRASIL